Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 6 versículos 36 a 38 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados Perdoai e sereis perdoados Dai e vos será dado uma boa medida calcada, sacudida, transbordante Será colocada no vosso colo Porque com a mesma medida com que medides os outros, vós também sereis medidos Querido irmão, querida irmã Generosidade Suscita generosidade Ou como o povo gosta de dizer Gentileza, gera gentileza Quando nós abrimos o coração Somos expressão da providência de Deus uns para os outros O resultado é que Deus multiplica tudo aquilo que nós já temos e podemos ter É a grandeza da liberdade com que o amor de Deus cuida de nós Que bom sabermos disso Que alegria Experimentar a graça do Senhor Que venha ao nosso encontro Quando a gente também tem essa medida larga Começamos uma nova semana Multiplique cumprimentos Cumprimentos Alegria Sorriso Gentileza Perdão Superação do julgamento As propostas As propostas São simples Mas você e eu sabemos Que são muito exigentes No entanto Basta começar E se começamos a ser diferentes E se começamos a pautar a nossa vida Pela misericórdia Do alto Aí as coisas se transformam É a graça que queremos pedir a Deus para viver Não só hoje Mas durante toda essa semana É a palavra de vida eterna